O reajuste médio do Bolsa Família, válido a partir deste mês, foi de 19,4%, o que representa um aumento de R$ 96,00 para R$ 115,00 no valor médio pago. O benefício que atende a faixa etária de 0 a 15 anos foi o que teve maior aumento, 45,5%. Para os jovens de 16 e 17 anos, o valor concedido aumenta 15,2%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os reajustes terão impacto de R$ 2,1 bilhões e vão ajudar no combate à pobreza no Brasil. O Bolsa Família tem um efeito multiplicador muito grande, os recursos são aplicados no consumo, as famílias consomem imediatamente, esses recursos não vão para o mercado financeiro, não vão para aplicações financeiras, então isso gera um dinamismo em todos os municípios aonde o programa chega, é muito grande. O impacto é muito positivo, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista da dinâmica econômica. Para as famílias, nós fizemos alguns cálculos que indicam que o aumento de R$ 20,00 no benefício médio permite a uma família de quatro pessoas comprar todo o arroz e feijão necessário para o mês. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que o Bolsa Família já ajudou a retirar 3 milhões de pessoas da extrema pobreza no país e que cada real investido no programa aumenta em R$ 1,44 o produto interno bruto brasileiro. O índice de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos fora da escola e a evasão de jovens do ensino médio também diminuíram entre os beneficiários do programa. A redução da desnutrição infantil em crianças menores de 5 anos foi outro impacto positivo, segundo o MDS. A família da dona de casa, Maria Divina, é uma das beneficiadas. Ela tem uma neta de 6 anos na escola e aproveita o recurso para comprar alimentos e materiais escolares e comemora o reajuste. Eu compro arroz, feijão, café, açúcar, óleo e até frango eu compro. Carne moída, as verdurinhas, vai melhorar mais o reajuste. Muito bom, muito bom, maravilhoso. De acordo com o governo, estes reajustes devem assegurar o poder de compra de 12 milhões e 900 mil famílias como a de Maria Divina. Os valores reajustados começam a ser pagos no dia 14 de abril e o pagamento varia de acordo com o número final do benefício.